Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e este é mais um episódio do Critical Highlights com os melhores lances de Overwatch desta semana. Antes de começar o vídeo, eu já penso pra você curtir o nosso vídeo, inscrever-se no canal e acessar a nossa campanha no apoia.se.br criticalhits. Vale muito a pena ser um apoiador do site, afinal de contas você acessa o Critical Hits sem ver nenhuma propaganda. Ouve o nosso querido Critical Cast antes de todo mundo, ouve as gravações ao vivo e ainda ganha uma chavinha de Oniken, um dos melhores jogos indie desenvolvidos aqui no Brasil. E só pra reforçar o negócio de você inscrever-se no canal, eu gostaria de pedir novamente pra você inscrever-se no canal pois quando chegarmos a 100 mil inscritos eu vou gravar um vídeo comendo um stacker de 10 carnes. Porque eu decidi que eu ia fazer isso quando chegasse a 100 mil inscritos. Vamos lá então! A nossa primeira jogada de hoje mostra que o Emoticon da Widowmaker precisa de um pequeno nerf. Olha só o que vai acontecer agora. Ela vai se sentar, bem quietinha, e o inimigo dela vai morrer. Pois é. O nosso segundo lance de hoje mostra a Simetra numa pequena situação complicada, já que a D.V.A. colocou a explosão bem na frente do teleporte, mas ela conseguiu salvar e ainda comeu o rabo da D.V.A. antes dela conseguir chamar o outro Mecha. Eu não sei vocês, mas isso é o tipo de coisa que fica como dica já de caso aconteça alguma vez quando você estiver jogando. Apesar de ser um negócio bem específico de estar acontecendo. A nossa próxima jogada de hoje mostra o Winston que fez o feitiço virar contra o feiticeiro. Ele vira um macacão louco, toma o dash do Reinhardt, e aí diz Eu não quero cair. Pau no seu cu, cai você, amigo. Eu não sei vocês, mas eu achei a jogada bem divertida, porque afinal de contas o Reinhardt realmente não esperava que o Winston ia conseguir voltar do buraco e atirar ele pra lá. A nossa penúltima jogada de hoje mostra o que fazer quando você está cansada das palhaçadas do Hanzo. Caso você esteja usando a Ana, no caso. Você vai lá, toca aquele veneninho nele, ele fica dormindo, e aí você come o rabo do Hanzo. E ainda bufa a D.V.A. só porque sim. Esse tipo de jogada, de botar o adversário pra dormir, de vez em quando termina mal. Como na semana passada, com aquele Genji que se fodeu muito bonito. Mas quando dá certo, é bem legal. Fechando a nossa lista de hoje, uma das jogadas mais bonitas que eu vi faz tempo. A Zarya encarnando o Kobe Bryant, olha só, cara. Ela arremessou o especial dela por cima do muro, e quando chegou lá, tava todo mundo fodido no meio do Gravitron dela. Vamos até ver de novo, porque essa Zarya devia estar dopada. Eu acho que ela tinha que ir pro anti-doping depois. Que arremesso sensacional. E fica a dica pra vocês ficarem tentando e errando e acertando na casinha do lado e coisa e tal. Porque é um tipo de coisa que a gente tem que tentar um pouco antes de conseguir realmente acertar. Enfim, que coisa bonitaça, cara. Todo mundo ali preso como se fossem os patinhos. Bom, galera, os Highlights de Overwatch ficam por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, inscrevam-se, favoritem, deixem comentários. Não se esqueçam de mandar a sua jogada. Vocês podem mandar em facebook.com.br É só chegar lá e mandar a sua jogada ou via link de algum vídeo no YouTube da vida, streamable, qualquer serviço que você hospede o vídeo. Ou enviar o vídeo diretamente pela mensagem que daí eu baixo ele. E ele aparece no Critical Highlights da terça-feira. Tá legal, gente? Beijos. Amanhã tem lista. E sexta-feira tem Highlights de Counter-Strike. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri